E ou, Zonitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar respondendo uma dúvida muito legal que eu vi no Reddit e eu vou estar explicando pra vocês uma coisa muito interessante do LOL, que eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvida em relação a isso e se nunca pensaram por esse lado, eu acho que vão aprender algo muito importante hoje. Então já vai deixando seu gostei maroto, isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e não custa nada, clã. Deixa seu gostei agora e se você não gostar do vídeo, se não te agradar ou se você não aprendeu nada de novo, você pode tirar depois. Então deixa o gostei pra você não esquecer e também se inscreve no canal pra você não perder os vídeos diários aqui sobre notícias, sobre análise e tudo mais. Bom, clã, eu tava no Reddit, no Summoner School. Esse Reddit é muito interessante porque lá as pessoas deixam perguntas, né? Perguntas de noob mesmo, sabe? Como jogar com tal campeão? Como jogar contra tal campeão? O que que eu tô fazendo errado, né? E aí vai alguém mais experiente lá e acaba respondendo. Então é um ótimo Reddit, onde as pessoas se ajudam muito. Eu vou deixar o link deles na descrição pra você tá dando uma olhada. Lembrando que é em inglês, infelizmente. Mas é muito bom. Tô pensando até em fazer algo assim aqui, né? Pra vocês entrarem no fórum aí de League of Legends pra vocês darem uma olhada. Enfim, então veio essa pergunta. Por que a Caitlyn é considerada um Power Pick se ela tem a pior taxa de vitória dos atiradores ou melhor, uma taxa de vitória negativa? Então, claro, primeiramente, o que é um Power Pick? Power Pick é um campeão que é super escolhido. Pensa assim, o Yasu dos Bronze, que o pessoal tem tanto medo. O Yasu é um Power Pick. Por quê? Porque o pessoal tem que banir ele ou ele vai ser escolhido. E às vezes o cara escolhe o Yasu só porque todo mundo escolhe. Ele tá seguindo a manada. Às vezes ele nem sabe jogar com o campeão. Ele acha que o campeão é o Pace e joga sozinho e acaba escolhendo e perdendo a partida por causa disso. Acontece isso com vários campeões em vários elos diferentes. Não é só o Yasu e nem o Bronze que rola isso não, tá? O Yasu é escolhido em todos os elos também, tá? Então não é coisa só de Bronze também. Bom, então o Power Pick é um campeão que ou você bane ele ou você escolhe. Atualmente, o Power Pick do metagame do LoL é a Kaissa. A Kaissa é uma campeã muito forte. Então se ela estiver no jogo e ela não tiver sido banida, o time que tá com ela tem grandes vantagens de vencer a partida. Porque é uma campeã que se o cara jogar minimamente bem, ele sempre vai ganhar. Então a gente sempre tem que julgar que o cara que pegar o campeão, ele sabe o que tá fazendo. É claro que uma Kaissa na mão de um cara noob, ela não vai se dar bem. A campeã vai dar 20 kills no começo do jogo e vai perder o jogo. Mas no geral, um Power Pick sempre é um campeão seguro, um campeão que se joga sozinho, um campeão que tem uma grande relevância no metagame. Então o campeão mais forte do metagame, ele pode não ser um Power Pick, certo? E o Power Pick ser um campeão que é considerado ruim, mas todas as pessoas escolhem ele porque ele se joga sozinho. Então se ele pegar 3 ou 4 kills, ele ganha a partida. Então não precisa ser exatamente isso. No caso da Caitlyn, a Caitlyn tem uma tocha de vitória negativa e ela é considerada um Power Pick. Então você ou escolhe ela ou você bane ela numa partida. Porque é uma campeã muito chata de enfrentar, porque é uma campeã tranquila, fácil de se jogar com. Então se o cara não joga de ADC no time adversário, ele caiu no alto fio, ele vai pegar a Caitlyn e ele vai ter o mesmo resultado que um cara que joga minimamente bem da Caitlyn. A diferença pra um ADC que joga só com a Caitlyn é notável. Da mesma maneira que você pegar e comparar um Nunu, que o cara joga todos os dias com o Nunu, contra um cara que pegou o Nunu no alto fio. O cara que pegou o Nunu no alto fio com certeza vai ser inferior. Mas no geral a mecânica do campeão não distancia tanto, o que vai distanciar é a decisão que o jogador vai tomar. No caso da Caitlyn é uma campeã hiper segura, é muito difícil você perder a rota com a Caitlyn. Então é uma campeã que é muito escolhida no competitivo por causa disso, porque é uma campeã sólida. No competitivo a gente escolhe o campeão que é mais sólido pro meta, não o campeão que é mais forte. Uma vez chegou um mocinho e me perguntou aí nos comentários por que o Mestre I não é escolhido, sendo que ele é topê. E de fato eu considero o Mestre I um campeão muito forte, uma ótima escolha. O problema é que ele não é escolhido no competitivo porque ele não traz nada de novo. Eu sei que pra vocês é incrível o Mestre I chegar lá matando todo mundo, mas pro competitivo isso não é incrível. Isso é normal. É normal você ter o Mestre I, você jogar contra ele e você aprender a jogar contra ele. Então o cara pode pegar o Mestre I, o outro time vai pegar 4 campeões ou 5 campeões que canteram o Mestre I e que jogam muito bem contra ele e que funcionam em equipe. Aí você vai anular completamente o Mestre I, vai anular completamente outros campeões e ainda vai ter a força pra ganhar a partida. E o Mestre I vai ser um campeão a menos na partida. Então vai ser um 4 contra 5. É por isso que o Mestre I e outros campeões não são escolhidos no competitivo. Então no competitivo a Caitlyn não é considerada um power pick, sabe, um campeão escolha ou bana. Mas é uma campeã muito escolhida porque ela é uma campeã segura, é uma campeã que sempre vai ter o mesmo resultado. E é uma campeã que ela pode fazer várias jogadas diferentes, além de empurrar muito bem a rota. No solo kill, por outro lado, ela não é escolhida porque ela é uma campeã hiper segura. Embora ser hiper segura é uma das coisas que faz ela ser forte. Porque como eu falei pra vocês, às vezes cai um cara lá no alto fio, nunca jogou de atirador, ele vai pegar a Caitlyn. Porque a Caitlyn é uma campeã fácil, é uma campeã tranquila e é uma campeã simples. Ela não tem super mecânicas complexas. Como por exemplo Draven. Um cara que jogar de Draven agora, com certeza vai ser bem inferior a um cara que joga de Draven há 3 anos seguidos. O cara vai conseguir pegar o machado, vai saber mecânico, vai saber se posicionar na rota. Então não é um campeão pra você escolher de cara. Da mesma maneira que a Vayne também tem um pouco disso. No caso da Caitlyn, a diferença de habilidade, o teto de habilidade dela é bem mais baixo. Então é bem mais fácil você ter bons resultados com ela. Lembrando que a ideia da Caitlyn estar no metagame com um power pick é que ela é uma campeã tapa-buraco. Por quê? Porque ela faz o começo do jogo muito bem. Ela bota muita pressão. Ela consegue pressionar e ser agressiva em qualquer situação do jogo. E se você conseguir dominar o seu adversário no começo do jogo, você vence a partida. Esse é um dos motivos de eu banir a Caitlyn quando eu tô jogando de Caissa. A Caitlyn é superior a Caitlyn em todos os sentidos. Mas no começo da partida, a Caitlyn pode dominar a Caitlyn. E eu não gosto de ter uma partida onde eu sei que eu vou perder o começo. Então sempre que eu vou jogar de Caitlyn, eu bano a Caitlyn porque eu sei que ela é a única campeã que pode botar pressão no começo do jogo da Caitlyn. Embora que depois do resto da partida, a Caitlyn fique muito melhor que a Caitlyn. Da mesma maneira que quando eu vou jogar com a Jinx, por exemplo, eu bano a Caissa. Porque a Caissa é uma hipercarregadora que fica mais forte que a Jinx. A diferença é que no começo da partida e também no meio de partida, a Jinx tem um power spike mais forte. Ou seja, ela fica forte. Ela termina o build dela mais rápido que a Caissa e tem um impacto maior no jogo do que a Caissa vai ter naquele momento. Então a Jinx tem vantagem. Mas pra isso, você tem que vencer o começo de partida. E aí a gente entra naquele problema do competitivo que eu falei pra vocês. A Jinx perde o começo de partida pra Caissa, então ela não vai ser uma escolha tão legal. Não vai ser uma escolha tão sólida. Não vai ser uma escolha que vai te dar tantas vitórias. Agora vamos falar porque a Caitlyn tá com uma taxa de vitória negativa. A Caitlyn é a campeã mais escolhida e ela tem uma taxa de vitória negativa por causa disso. Porque muitas pessoas jogam sem saber jogar de atirador. Atirador precisa de uma noção um pouco diferente. E por mais que a Caitlyn se jogue sozinha, jogar de atirador não é só você ficar farmando. É você saber a hora certa de sair da rota. É saber a hora certa de se posicionar numa teamfight. Porque você geralmente vai ser o alvo. E se você for jogar de ADC, por exemplo, com suporte que caiu no autofil, que é a coisa mais comum que acontece. Você não vai ter uma proteção tão avantajada. E isso é um problema. Porque se você não tiver boa noção de ADC, você vai ser muito inferior no resultado da partida. E a rota inferior tá definindo muito as partidas. O ADC que for melhor, ele vai ganhar. Então, como muitas pessoas são casuais, não jogam com a Caitlyn. Ou são caras que pegaram porque ela tá sendo super escolhida. Ou porque acha ela OP. Ou porque virou ela um CBLOL. Essas pessoas têm resultados negativos. E esses resultados negativos se desimpactam na taxa de vitória geral da campeã. Além de que, tem outro problema também. Como eu falei pra vocês, a Caitlyn é uma ótima campeã pro começo de partida. Só que conforme a partida vai se caminhando, ela vai ficando muito atrás de outros campeões. Ela ganha da Caissa no começo. Mas quando chega no final da partida, a Caissa mata ela com dois hits. E ela não consegue fazer nada. A Jinx ganha dela em todos os momentos da partida. Menos nos três primeiros minutos. Então, antes do nível 3 da Jinx, onde ela vai pegar o míssil no nível 2 e vai ter um pouco mais de alcance. A Caitlyn pode botar pressão. Mas depois disso, a Jinx vai ser mais forte. Principalmente depois do nível 6. E quando as duas estiverem no Power Spike, o Power Spike da Jinx é muito maior que o Power Spike da Caitlyn. Lembrando que o Power Spike é quando o campeão pega um pico de poder. Ou seja, ele fechou o gúmulo infinito ali. E a partir daquele momento, ele consegue matar qualquer um com dois ataques básicos. Pense na Vayne com a Rei Destruído. Ela fica muito forte. Ela fica bem diferente de uma Vayne sem Rei Destruído. Então, o Power Spike da Vayne é como pra Rei Destruído. Lembrando que cada campeão pode ter vários Power Spikes também. Então, precisa ser só um específico. Então, a Caitlyn tem um Power Spike muito bom, muito cedo e muito seguro também. O problema é justamente isso. Ela é uma campanha que não funciona bem no late game. E quanto mais a partida se estende, pior fica o jogo dela. Porque muitos jogadores que jogam com ela não tem noções básicas de jogar de atirador. Então, ou ele ganha a rota porque a campanha é muito forte no começo. Ou ele perde o jogo porque ele não sabe se posicionar. Então, a Caitlyn é um Power Pick, mesmo tendo uma taxa de vitória negativa por causa disso. Porque ela é uma ótima escolha pra qualquer situação. E principalmente na mão de pessoas que não dominam bem a role. Mas, lembre-se, né? Tipo, isso vai mudando de época pra época. Pode ser que a Caitlyn seja um Power Pick agora. Pode ser que amanhã seja, sei lá, o Ryze e um Power Pick da Rota Meio. Eu não sei dizer pra você. Quem escolhe o que é um Power Pick não sou eu, não é você. É a junção de todos os jogadores. Então, se todos os jogadores estão jogando com esse campeão por tendência. Por flavor of the month, em inglês eles chamam. Que é tipo o sabor do mês. Então, todo mês tem um campeão lá que todo mundo tá escolhendo. Teve uma época que tava todo mundo jogando de Cain. Porque não tinha sentido. Tava todo mundo jogando com ele. Talvez a maneira que a gente teve uma época que tava todo mundo jogando de Catarina. Porque não tinha motivo específico também. Agora a gente tá numa época que tá todo mundo aí jogando de Caitlyn. Daqui a pouco vai ter outro campeão também. Resta saber qual vai ser. Então, espero que eu tenha respondido a sua dúvida, meu caro amigo. Não esquece de deixar o seu gostei maroto pra ajudar o canal. Se inscreve aí. Beijos e até o próximo vídeo.